Seguinte galera, assim como vocês podem ver ali do lado, a Ronin é uma das mercenárias que eu tenho maestria 10, velho Eu só tenho maestria 10 nela e no Dima também, e ela é minha mercenária favorita No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que isso acontece, o porquê que eu realmente amo tanto assim a Ronin E o porquê que eu peguei maestria 10 justamente com ela, fechou? O bagulho vai ser muito insano Gameplay ao vivo, deixa eu já trocar aqui pra minha facecam, nesse ladinho aqui que não vai atrapalhar nenhum tipo de informação E eu já quero que você comente aqui embaixo qual que é o seu mercenário favorito, fechou? Comenta aí qual que é o seu mercenário favorito e o porquê disso, o motivo que te levou a ter esse mercenário como favorito dentro da sua lista aí, tá bom? Vamos estar tumultuante aqui com essa skinzinha dela que eu ganhei Ganhei não, na verdade eu comprei através de um pacote, um pacote de fundador do Rogue Company E aí acabou vindo essa skin aqui também, show de bola Essa asa delta aqui é uma das que eu mais gosto, a aguinha de piscina E o invólucro desse evento de agora, né velho? Então vamos estar tumultuante aqui, mapinha bom pra sniper, tem que ficar esperto aqui, ó Nunca é bom ficar moscando aqui nesse começo Mas eu já vou lançar a braba aqui, velho Eita, meu Deus do céu, já vou lançar a braba Já vou lançar a braba em mim, isso sim, velho Sente na maldade total aqui, bicho, que isso Quanto ódio no coraçãozinho de frango, velho Aqui, deixa eu ver se eu já consigo tumultuar legal Ah tá, o maluco saiu daqui, meu Deus do céu Meu Deus do céu God Já puxa a secundária, cadê, cadê? A luna tá aqui, ó Ah, as malandragens já tá aqui, velho Vambora, mano, vambora, pai Cara, uma das coisas que eu gosto muito da Ronin E que foi mudada, né, nessa última atualização Que foi melhorada, na verdade É a passiva dela, velho Nossa senhora, que passiva maravilhosa, mano Ela antes não era revelada, mas creio eu que só no... No... Que só no radarzinho e tal Quando alguém utilizava alguma habilidade, esse tipo de coisa E agora ela não é revelada por nada Tipo, absolutamente nada mesmo, mano E isso obviamente deixou ela muito melhor Porque assim, eu posso tá atirando com a minha K30, por exemplo Que não tem silenciador Que a galera não vai saber da minha existência O pessoal simplesmente não vai saber que eu existo Não vai saber que eu tô ali Nossa senhora, pega esse double de granada, vai Pega esse double, que esse double de granada valeu seu like, velho Sem maldade, pai Então assim, é muito bom você ter a segurança De poder tá atirando com uma arma muito boa Que é a K30 Uma arma ótima pra você poder Tá começando aqui no Rogue Company, né Pra você poder tá se adaptando Inclusive eu já fiz um vídeo no ano passado Em relação a própria Ronin, né Do porquê que ela é uma ótima mercenária Pra você poder tá começando dentro do jogo Enfim, mano, de qualquer forma Deixa eu já meter a faquinha dela aqui no canto, pai Já vou meter a faquinha dela aqui no canto E quando alguém abrir aquela portinha Ou se quiser vir pra cá Vai ser explodido, velho Por aquela distância ele não tumultua Então assim, eu gosto muito da passiva dela Por conta que, mano, justamente Eu consigo tumultuar da hora aqui, ó Com uma arma bacana E a galera só consegue saber Que eu tô exatamente aqui Se olhar pra mim, né Igual foi o caso do senti ali Que acabou me matando, inclusive Mas assim, se a pessoa não olhar pra mim Ela não vai saber que eu tô ali Ela não vai poder ver pelo minimapa Igual, por exemplo, ela vê esse senti que tava atirando Então assim, realmente uma paradinha muito boa mesmo Uma paradinha que na minha visão é um ponto muito positivo dela E eu realmente faço uso de um jeito muito delicioso A própria faquinha também é muito boa, né, velho Faquinha explosiva Realmente se você acertar o impacto direto Você vai causar 250 de dano com ela 250 de dano não é pouca coisa Dá pra você levar uma galera com esse bagulho E se você não acertar o dano direto Você dá 125 de dano ali no inimigo O que também é uma ótima coisa Ela usa uma arma corpo a corpo Que eu amo pra caramba também Que no caso é a katana Eu gosto muito da katana Justamente pelo fato dela... Olha lá, a faquinha pegou alguém Justamente eu gosto muito da katana Por conta que a gente só precisa fazer um upgrade nela Pra poder aumentar o dano de arremesso E eu sou viciado em arremessar arma corpo a corpo Papo 10, rapaziada Tanto que vocês até viram, né No vídeo de clipes aí que eu postei esses dias Tinha muito clipe de katana, de machado E de arma corpo a corpo no geral, né, velho Então é uma paradinha que eu curto muito Meu Deus do céu Pera aí que já vão me atirar ali, velho Vamos ver se a gente consegue levar alguém Com a minha corpo a corpo aqui, velho Hum, levar o primeiro Mas ali aquele pixel também é muito troll, velho Ó, eu gosto muito também por conta que ela tem essa granadinha aqui Que igual vocês já viram, eu fiz alguns abates Então assim, ela é uma mercenária muito agressiva, tá ligado? Ela é muito agressive Ó lá, ó, 250 no frango Let's go, quase que eu tomei aqui também Let's go destruir Então assim, é uma mercenária muito agressiva Tanto a arma dela é muito boa pra você poder ir pra cima A própria submetralhadora que a Ronin do outro time tá usando Também é uma submetralhadora muito boa mesmo É a SLC, né, pra quem não tá ligado Que é aquela mesma SMG que a Escort utiliza Então assim, é muito boa Tanto pra você poder enfrentar os inimigos a média distância Por conta da K30, né O loadout dela em si é muito bom pra você poder enfrentar os inimigos a média distância Por conta da K30 E a curta distância também por conta da SLC Mas assim, de fato, de perto também a K30 também não perda não, viu, mano A K30 também dá pra tumultuar legal, cara Ai meu Deus Nossa, na hora que eu escutei os passos dela, velho Ainda deixei com um de vida, mano Caraca, que droga Vou dar uma melhoradinha, deixa eu ver no que, mano Ah, vamos falar sobre as vantagens dela também, né, velho Ela tem uma vantagem que eu gosto muito, que é a reposição É uma vantagem muito boa mesmo Ela basicamente faz com que toda vez que eu abater um inimigo A minha arma que tá na minha mão seja recarregada automaticamente, tá ligado Isso daí pra uma pessoa que desperdiça muita bala igual eu é muito bom, tá ligado É uma coisinha realmente bem legal Ah, mano Veio a Dara aqui pro lado, mano Pra uma pessoa que desperdiça muita bala igual eu é muito bom, tá ligado Vou até tá comprando ela, já que eu tô com 11 mil Então assim, isso me ajuda muito também, velho A questão do tiro rastreador também, pra você poder tá vendo o inimigo Onde é que ele tá Pra você poder tá revelando, na verdade, né Pros seus aliados, onde é que estão os inimigos, cara Então assim, no geral, o conjunto de armas e vantagens que a própria Ronin tem Além da passiva e habilidade dela São essas coisas que deixam ela pra mim sendo a mercenária perfeita Sabe, eu fico muito dividido entre ela e o Dima Realmente ali são dois que eu amo pra caramba Eu gosto muito do Dima porque eu acho que é um pouquinho mais fácil Pra você poder fazer multi-kill com o lançador dele, né Igual vocês já viram fazendo aí a roda Também eu gosto pra caramba de usar Mas a faquinha da Ronin eu acho muito sincero, velho Ainda mais pra você poder jogar um modo, tipo um modo demolição Também eu achava bem interessante pra poder usar ela no começo e tal Pra poder colocar nos lugarzinhos bem interessantes E aqui, a gente já coloca e já fica de olho, velho Meu foco agora pra esse round É tá levando alguém com uma arma corpo a corpo, pai Toma lá então, Dallas Me precipitei, fui precoce, fui precoce Ai, droga Tabei jogando, foi no nosso trench ali o bagulho Ó lá, ó Espertona Meu Deus do céu Ai, a coisa reviveu, hein, mano A Dahlia tá conectada com ela, mano Aí, ó, boa A faquinha acabou levando um O bom da faquinha é que às vezes você esquece até onde que ela tá E aí ela só leva os inimigos pra você, tá ligado? Ela só pega e fala Não, não, pode deixar Pode deixar que eu faça o serviço, velho Vamos ver, vamos ver Vamos dar uma flanqueadinha aqui pelo lado Pode vir, pode vir Aí, ó E o bom também, mano Eu não sei se é bug Ou não sei se a reposição realmente foi feita pra poder ser desse jeito Mas se caso eu causo Se caso Eu causar dano No inimigo Com a minha arma aqui E um aliado meu Abater esse inimigo A minha arma também é recarregada da mesma forma E quando confirma a kill, né Quando o inimigo é eliminado Também eu ganho a kill Então, assim Realmente é uma coisa muito top mesmo, mano De verdade Ai, meu Deus, ai, meu Deus Nossa Senhora, fala dele Vambora, moleque Então, assim É por esses motivos justamente Que eu amo muito a Ronin, velho De verdade E não esquece de comentar aqui, viu, mano Seu mercenário favorito Papo 10 Comenta aí que eu também quero saber Porque às vezes você pode ter Ai, sei lá, Guga Eu tenho a Sigrid como minha mercenária favorita Cara, eu não sei jogar de Sigrid, velho Eu peido quando eu tô com aquele escudo, mano Não é que eu peido É que eu acho que eu tô invencível E aí que tá o erro do brasileirinho, né É achar que tá invencível Nossa Senhora, pai É achar que tá de boa, tá ligado É achar que o escudo, né Vai te tornar invencível E o que não é a realidade, né, mano Então, assim, de fato É uma coisinha que eu sofro muito Mas às vezes você pode ter ela Como sua mercenária principal Por algum motivo ou outro, tá ligado Ah, a secundária dela também, né, mano Nem falei da secundária da menina Eu gosto pra caramba também Da secundária dela, velho De verdade, mano Eu curto pra caramba Porque, de fato, é uma secundária fácil de usar Dá pra usar ela a curta distância Ai, meu Deus, será? Ai, não, velho Tô com pouca vida, mano Uh, levou mais um, pai Fala de nós Fala de nós, pai Tamo destruindo, mano De secundária, hein, rapaziada Secundária usando a habilidade dela também Ai, caraca, velho Fugir do Dima é só na base da rolada, rapaziada Interpretem como quiser Toma lá também É isso, mano Tô com 15k, meu Deus do céu Nem morri até agora, mano E aí, ó Vem recarregando Vocês viram? Eu causei um pouquinho de dano ali O cara foi abatido E aí recarregou minha arma E assim vai, tá ligado? Vambora Rapaziada aparecer ali Já vai tomando frango Nice Toma lá da frente também, ó E olha isso Dependendo de como for Se você tiver uma mira legal E você for abatendo os caras Às vezes parece que sua arma Tá com bala infinita, tá ligado? Parece que o bagulho Tá com munição infinita Você é louco, velho Será que a gente leva mais um? Nossa, tinha 3 esperando nós, velho Tava o 100 Na verdade tinha 4 Enfim, de qualquer forma Foi uma vitória Partidinha bem easy Conseguimos fazer 20 abates E 30 eliminações Foi uma partida muito top mesmo E muito obrigado aí Por ter assistido esse vídeo até aqui Então é nóis, viu galera Muito obrigado mesmo Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau